Pro-Fase 2 Dá-se a individualização dos cromossomas por um fenómeno de nova espiralização, observando-se no fim desta fase, que cada um deles é constituído por dois cromatídeos unidos pelo centrómero. Memorana nuclear fragmenta-se, aparecendo o fuso acromático e os cromossomas ligados a fibrilhas do fuso entram então em Pro-Metafase 2. Metafase 2 Os cromossomas dispõem-se pelos centrómeros na região equatorial do fuso acromático, tal como acontece numa mitose vulgar, isto é, os centrómeros estão auto-orientados. Música 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 É na fase 2, parte inicial. Música O início é marcado pela divisão longitudinal do centrómeros e os cromatídeos irmãos movem-se para polos opostos do fuso. Música Telofase 2 Música Os cromatídeos despiralizam-se, aparece a membrana nuclear e os nucleolos. Segue-se uma citocinese, resultando assim, quatro células. Música 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 Tétra da celular. Música Cada uma destas células apresenta um número de cromossomas, que é metade do número da célula-mãe inicial. Estas quatro células vão depois diferenciar-se em quatro grãos de pólen, que terão N cromossomas, Ao passo que a célula-mãe, de onde tiveram origem, tinha inicialmente dois N cromossomas. Música 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 Música